E aí, Marco? Tranquilo, meu irmão? Coelhinho, né, boleiro? Fiquei sabendo que tu queria falar comigo, qual a situação. Pois é, tá me sobrando uma grana que eu queria investir, meu irmão. Opa, aí sim, sempre bom, hein, Marco? E o vídeo tem na internet jogando sério aí, que talento, hein, meu irmão? Eu dou show, né? Eu na frente do gol, mais tranquilo que o pai de menina feia, né? E poeta ainda por cima, hein, meu irmão? Nasci com o Dom, né, Marco? Olha como é que é, né? Sei como é que é, sim. Tá precisando de empresário, hein? E esse cara sou eu, hein, meu? Opa, opa. Por isso que te abri aqui, né, cara? Não te coloque em furada, meu irmão. Ó, aí já vi que tem um cara de visão, hein? Aqui, ó, só pra começar, hein? Beleza, Marco. Mas que é o resultado, hein, meu irmão? Resultado de like, hein? Like é importante também. Ah, fica tranquilo, papai. A Europa é logo ali. Olha aí, hein? Tá abertinho mesmo, hein? Temos contato pra eles, tá ligado? Ah, não sei como é que é, né, papai? Vamos voar agora, né, meu irmão? Bom, né? Sigamos no jogo, hein? Próximo jogo é nóis, então, hein? Falou. É nóis. Vamos botar lá, hein? Que marra, hein? Vai de brincadeira comigo, cara. Fala aí, chefe. Fala aí, moleque. Pô, isso é hora, meu irmão. Isso é hora, cara. Pô, saca, mas é que é, né? Trânsito, aí ele aí tá complicado, né, Marco? Pô, eu escolhi o joguinho aí pra ti, cara. Olha aí, ó. Todo mundo aí esperando só, meu. Vamos lá. Não, não achou só como é que é, né? Jogador europeu tem que chegar atrasado, né, pô? Mostra o jogo, né, pô? Mostra o jogo, né? Não, fica tranquilo, sabe o que é, ó. Vai ser com o tom, né? Para de apontar pra cima, isso aí vai te nascer verruga ainda no dedo, meu irmão. O que que é isso? Vai, vai lá, vai lá, vai jogar, mano. Para, para, para lá. Tá louco, cara? Cara enrolado. Vamos lá, bolheiro. Ah, cara. Vamos lá, meu irmão. Ô, patrão. Calma o coração, meu patrão. O que que você tá fazendo, cara? O Jolãozinho não apontou, né? Você tá ganhando pra fazer esse patrocínio aí, meu irmão? Não, só como é que é, tem que dar uma escura, né? Eu tô cuidando disso aí, cara. E tem 30% disso aí. Para de fazer propaganda dos outros, meu irmão. Ah, pelo amor de Deus, vai jogar, boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Só me tira do céu esse cara. Ô, bolheiro, essa aí até minha coroa acertava, né? Porra. Ô, bolheiro, vamos lá, que é agora, hein, meu irmão? Boa, bolheiro! Aí sim, vou pagar a cervejada depois, aí, bolheiro. Ah, mês de orgulho, cara. Tá investindo bem, hein? Vai, paraíso. Pega, pega. Pega. Vai, cara. Não vou deixar africano. Mano, no, mano. Trabalhar com estrela é foda, meu irmão. Ô, boleiro! Ô, boleiro, como ele pegou isso aí, cara? Ah, não, meu irmão. Ah, não, não, não. Olha aí, hein! Que talento, meu irmão! Esse cara é foda demais? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Correu? Boa! Ei, professor! Vai! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Correu? Ei, professor! Vai! Bata, bata! Gostei de ver, hein, boleiro! É isso aí, meu irmão! Pra isso que eu tô pagando as suas contas, hein! Ei, professor! 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 Pô, boleiro, não briga com o cara aí, pô! O cara é contato quente aí das Europa aí, porra! Não, 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 não! Eu já não concordo! Não concordo não, meu irmão! É, o problema é o frio! O frio que atrapalha, meu irmão! É, o frio! É, o frio! Ô, boleiro! Chega aí, boleiro! Te apresentar um cara aí! Joga na Europa aí, ó! Ei, Marco! Falando em outra língua, Marco! O cara é pô de glota, meu irmão! Você tava falando português comigo ali, pô! O cara é do Oriental, meu irmão! Olha pra ele aí, ó! Tá vendo? Ele tá melodiando, Marco? Ele tá falando do teu italiano, cara! Ele quer levar pra Europa aí com ele aí, ó! Ah, mas queria brigar comigo, né? Meu irmão, era teste de pressão, né? Pra ver se tu aguentava o tirão, entendeu? Ô, Marco! Não tá ouvindo não, fica tranquilo, cara! Ele botou não saia pra lá, né, meu irmão! Mandarista, né, sei lá! Faltou a escola, né, cara! Faltou uma quarta série aí! Vai lá te trocar que eu vou acertar com ele aí! Vamos amar essa viagem! Beleza, Marco! Beleza! Tem talento, tem talento! T Real자 Pai Dinheiro É dinheiro, é dinheiro! Quê é isso? Só, só o miguel Só, só o miguel